Senhor Saraiva, o que o senhor acha da legalização da maconha? Olha, algumas pessoas querem liberar a maconha, né? Agora tem outras que não querem. Eu, no meu caso, eu não tenho nada contra e nem nada a favor. Quem, esse caminho da maconha, vai quem quer. E quem não quer, é só dizer não. Às vezes é difícil dizer não, mas eu não tenho nada contra e nem nada a favor, porque sua cabeça é seu guia. Porque se você quer entrar numa fria, você tem que pensar duas vezes, três vezes. E se você quer fazer uma coisa boa também, é só não querer entrar no caminho errado. Então, aí é de cada um. Eu não tenho nada contra, nem nada a favor. Mas, apesar do mundo hoje em dia estar virado de cabeça para baixo, que hoje em dia a gente vê tantas coisas absurdas acontecendo no mundo hoje em dia, que você fica até magoado com o que você anda vendo e ouvindo nas telas da TV, dos rádios, da televisão, dos jornais. Você fica até abismado com o que você vê, né? E dentro do bloco. Pois é. Agora nos conte suas experiências com a maconha dentro do bloco. Bem, a respeito de sair atrás do trio elétrico, atrás dos blocos aí, principalmente do bloco do chiclete com banana, nanda banana, camaleão e voa-voa, às vezes eu vejo pessoas que estão ali fazendo algo errado, só que eu vou se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou. Eu vou só atrás do trio. Porque ali o carnaval é uma alegria para todos os gostos. Agora, se você está afim de curtir uma coisa mais do que uma festa bonita que não é o carnaval, eu pelo menos gosto de curtir uma paquera com uma garota. Então, é um beijo na boca aqui e ali agora. E atrás de drogas, é como o Lança Perfume, que realmente carnaval aparece muito, né? Lança Perfume. O que você fala para as pessoas que te oferecem maconha no bloco? Eu digo que eu não curto. O que meu negócio é beijar na boca. É sair, curtir na festa. Mas e a parte medicinal da maconha? A parte medicinal da maconha, esse lado aí eu já não sei totalmente o que é isso. Porque a parte medicinal da maconha, isso aí é novo para mim. Eu não conheço não. Agora, quem sabe mesmo, quem deve saber, é essa moçada que gosta de curtir a droga. Mas eu, como eu já te falei, eu não tenho nada contra. Sua cabeça é seu guia e só vai pela cabeça dos outros quem é piolho. Só vai quem é piolho mesmo. Porque sua cabeça é seu guia e você tem a sua vida para viver. Então, a vida é bela e maravilhosa. Só depende de você saber aproveitar a vida que é linda, que é curtir a vida. Viver a vida que é linda e bela. Agora você tem que saber curtir a sua vida. Porque viver, gente, é muito bonito, com muita paz, amor e saúde. Principalmente saúde e com bastante chiclete, com banana na cabeça e muita alegria e muita paz. É isso mesmo. Agora, para finalizar, canta uma parte do T.T. Spino. Aí, para vocês que gostam de curtir uma música legal, eu sou chicoeteiro, mas tem uma mulher que eu sempre fui fã, que é a T.T. Spino, que canta essa música, mais ou menos assim. Você, para mim, foi um sonho de uma notícia em fim Que acendeu a orcação e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem que eu nasci só para ser Sua parceira, seu bem e só morrer de prazer Caso do acaso, bem marcado e carta de tarot Meu amor, nosso amor, estava em frente das estrelas, estava sim Essa mulher foi um máximo, galera, um máximo na... Agradecendo a participação especial do grande Seu Ossaraba Valeu, galera, um abraço e... Sua cabeça, seu guia Só você sabe dizer sim ou não Então, viver é lindo demais É viver, gente, com saúde e paz Um abração para todos vocês e um beijão Valeu